Vem pô pão mortadela Vem pra cá Ih, roscou Tá enroscada lá embaixo e ela tá em cima É Escapou Tem poupão mortadela Vai moçada Dia 5 de outubro Quase na hora de comer o feijão Desceu gostoso Olha só Vou focar a A bichinha aqui Já tinha pego uma Outra, mas Como ela enroscou numa linha Que tava enroscada lá no Feio, no fundo Aí acabou Acabou escapando Escapando Vai moçada Já tem um cabarazinho essa noite Vem poupão mortadela Olá moçada, pesqueiro da lagoa Aqui na represa de Paraibuna E vamos falar também pra moçada se inscrever aí no canal E dar aquele joião gostoso também Se o pessoal precisa saber onde que é o local É só se inscrever no canal lá que eu já tenho um vídeo lá mostrando lá o acesso de como faz pra chegar até aqui via A rodovia dos Tamoios, né Paraibuna Sai pelo quilômetro 34 Ou vindo pela Pela Por Taubaté Redenção da Serra também, tá? No canal lá já tem esses dois Esses vídeos aí mostrando como que é o acesso aqui pra cá Tá bom? Se quiser falar comigo também via WhatsApp também Meu nome é Alfredo 012-99744-0202 Beleza? Dá uma pausa aqui agora Vamos ver se sai alguma outra mortadelinha Tchau, obrigado Vem poupão mortadela Vem cabarazinho essa noite Vem poupão mortadela Escapou É que eu vou ligar a câmera Vem poupão mortadela Olha a criancinha Depois da chuva Nossa, hoje a água tá quente, hein Ó Pequenininha Vai pra vida Muito pequena Moçada Tomei um banho aqui Que eu te contar, hein Deu uma chuvinha boa aqui agora Que olha Todo ensopado Mas a água Mas a água tá quentinha Chique bala Chique bala Chique bala Tomei um banho aqui Pouco a pouco Pouco a pouco As bichonas estão Estão se achegando, hein Vem poupão mortadela Mas agora Depois da chuva Tá chique bala Pra pescar, hein Ó Como tá baixando Olha lá Só dá uma renadinha Não dá uma firmada Aí, ó A esperança Numa dessas fisgadas É achar uma bocuda É a esperança É a última que morre Então Paciência Eu tenho bastante Então vamos pescar Vem pro pão Mortadela Desce de novo Desce Mortadelinha Vem pro pão Vem Ó Outra ali Ó Não acerta Nada Vem pro pão Vem pro pão Ó Ó Essa já dá um flipquinho bom Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver se a gente pega a bitela. Mais uma criancinha aí. Ó. Criancinha deu bastante, hein? Vai embora. Bateu aqui um cardume de criança que dá difícil, hein? Vem pô. Pã.